e aí eu queria mudar eu queria eu acho que vocês a galera aí tá com mesmo problema que eu que eu compro arma nova aqui e quando eu saio do jogo arma som do inventário mas eu continuo com ela não é só você comenta aí se você tem algum problema aí não sai da base não 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 volta aí volta aí o pau o pau o pau nossa atirei atira três vezes por por vez acho que o é ligado como assim mano troiei mano tem como mudar isso não não meu deus estão trolando né e agora como é que eu vou matar o cara assim que você só sei segurar sem matar segurando o dedo vai vir ali ó vai vir lá lá em baixo a mão não sei o plantado já aliado ó obrigada pela assistência aí o top estou lá goi lá goi lá goi a batalha pistola pão olha como ele vai muito boa essa apareça agora essa é essa para estar atirando prego mano olha isso é peça que os pino olha olha ele que ele colocam um pente de grampo tá ligado para essa grampinha nos papel na tira ó a japa o capimoto morre eles cara tá de o a boladão se o cara soubesse jogar mano meu deus pode ser uma batata eu acho que me dá uma placa de vídeo na moral do cara só você lá no meu canal e pedir uma placa de vídeo lá é só você chegar no canal online compartilhar para 30 amigos compartilhar o vídeo compartilhar a imagem da placa de vídeo que você quer ganhar escolher a cor dela você vai ganhar opa meu deus eu perdi mais perdido que tudo aqui nesse mapa o cara nas costas eu não faço a mínima idéia de onde eu tô indo meu deus cara não consigo jogar mano com essa arma meu deus eu que de angulo mula cara meu deus ao cara a base cara ficar tem um fk tem uma ficar como é que seca que você fica vivo cara ele sabe não vai ficar não olha esse cara tom olha ele olha esse cara aí ó um mitos o dior mitos bal olha batata jogando o cara tá aí ficar o cara tá aí ficar não catar foi escondido embaixo do bombe ainda para o maluco passar e matar rolau o bete do bete lá hoje vai fazer o moleque olha aí olha aí olha aí escorpião aqui agora escorpião corpia tá mais perdido que tudo o clã dele mitos bal o mitos bal nossa dá para subir escada velho o que é que o cara tá fazendo o cara tá mocadinho ali vendo um bagulho na escada do outro lado é ele não sabe nem ele é um pixel bom trelo eu vou te vergonha e fuso e fuso e fuso e aí ó o otário desconsiderou o maluco nunca critiquei nunca critiquei desconsiderou o cara o cara ganhou o rádio otário eu não falei esse cara aí esse cara gole meu deus velho é um mitos bal olha os cara olha os cara o rádio o cara bolado na chat ali fora deixa direita doido mano cadê tu espera 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 direita direita a taxa e xixi mano toda hora que eu entro nessa porra desse jogo tem que tirar essa desgraça eu tô sem título eu tô sem título de distância velho e os caras ganhados no meu pé velho e os caras tá ali atrás ali atrás tem um bagulzinho ali ó da para pegar a peça atrás aquela caixa lá ó o medkit que diz pega aqui ó aonde 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 aqui ó tá trolando né eu fui ver eu fui ver ó puxa aí os costas a morri velho morreu não o bagulho caiu aqui do meu lado mas não morri não tem nas costas eu acho que não tem os caras rujando velho já foi muito lixo né velho oxe aqui como é que eu matei ele rujou só porque sabia que nós tava ali tem mais de hoje tem mais de hoje tem passado mais tinha um japo mais outro tô nervoso neguinha ele morreu mateu os dois isations vai Douglas vou te seguimos o pedido é que tu tá escrito no chão direito direita esquerda aí na frente eu vou lendo aqui as placas vai na frente brother na escadinha na sua esquerda e dá pra subir olha na sua direita aí também tem nessa escadinha aí em cima aí ó essa laje direita dá pra cara subir aí na sua frente direita defuso brother mais um é mano você viu como é que da hs com ela papapá bora bora de novo vamos lá eu já não é problema não mandei se não matar os cara lá eu vou outro lado agora lá vá lá vamos fazer a trepção por aqui eu tô aqui é meu deus ea morreu trepção não tô vivo só no pixel aqui do pico selix mano como é que ela faz uma arma dessa vem a merferro é feia parece uma doze ver o deus irmão a matou deficiente a online deficiência que eu já vi e a velho que tu vira na hora que eu chego japa meu deus cara o mesmo pique no pique a mão na outro brother aí não vai não não vai dar boi não e barba é por causa de título de aham de ganada com eu não sei nem que eu acho que bugar nada nesse mapa eu não, bugar a granada que eu digo é jogar reto olha aqui no bacon que tem uns caras ai ai nossa, eu tinha morrido da pra ficar em cima do bomb vou tacar uma smoke ali então vai atirando ai to ligado que o japo vai vim pelas costas ai que ele é ele é desses ele é trompson marca as costas ah, já plantaram é zoado velho, não da pra subir essa escada de costas olha isso mano ta ai, atrás da caixinha é isso só você e deus ta mais perdido que pega o medkit tem um monte de medkit pelo mapa espalhado é velho, cheio de medkit esse mapa é mais complicado que um labirinto olô, eu achou um eu tava com 100 de vida vei tu me deu 3 tiros e eu morri eu tava com 100 de vida já o louco acertou todos mesmo assim acho que não tem nada pra matar com 3 tiros assim não essa distância acho que tem espera você tava grudado comigo mano ai, tá ficando bom aqui ó nossa, tamo na laje aqui não, 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 não dominei uma laje trolado mano olha os caras ali embaixo what não morre não mano olha isso ai, ai não da né mano Fire no chão! olha anterior os caras são lendários como sempre foi o mesmo cara também ele não ganha um milhão de o louco não votaram e tem lá do passeio é só lebe tá lá no bom já moração porque ele bom lá vem só aqui e bom lá vou ficar mocado já que eu encontrei com os irmãos olha isso não tomou contra os tiros maluco não morreu velho foi passar tomou eu realmente moleque oxi oxi que foi isso ele jogou uma fantasma uma fake uma verdadeira o cara trocou de arma e morreu o cara subindo a cabeça do outro e quando eu achei zoado não poder subir na escada de costas velho ganhou mais caro não tem mais um velho chama no bombi moleque tá mais perdi opa fica ali em cima vamos marcar esse bomb não vai plantar mais não agora se não virar essa partida aqui vai ser op vamo virar vamo jogar sério vamo virar vamo virar vamo virar mudar a vida agora revanche outra hora que vai começar um round parece que meu jogo vai crachar virar uma travada vamo grácia aqui é o rush jocho ó peguei 1 só o prepare mete o prepare aqui ó o cara ta mocado velho tem cara daqui também ó subiu, 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 subiu meu deus na casinha tem meu deus, cara não dá não, mano tá na favela, faleceu ah, o cara subiu faleceu